Bom dia, boa tarde, boa noite treinadores e treinadoras, aqui é o Jaspion e eu estou num mix de tristeza e felicidade nesse exato momento. Eu sou o SH Supersonic e com a rotação eu posso confirmar, o ADP não tem mundial. Eu sou o T-Piloto e eu tô feliz e triste que nessa coleção não tem golpe pra eu cair. Aqui é o Nicolas, Senhor Laga Laga e as cartas estão ficando cada vez mais bonitas. E sejam bem-vindos ao Fala Miao, diretamente da Torre de Rádio Golderud. Hoje estamos aqui para falar um pouco sobre dois assuntos que estão no foco do TCG hoje, que é a nova coleção de Espada e Escudo, Céus em Evolução e junto com ela a nossa rotação de formato padrão. Estamos aqui com o SH Supersonic, seja bem-vindo. Opa, prazer aqui estar novamente com vocês, meus amigos. E o Thiago que não dá nem pra falar que é bem-vindo porque ele já mora aqui. É isso. Já tô puxando meu colchãozinho aqui pra dormir na sala. Ok, você tem uma cama já. Você tem um quarto já, tranquilo. Já não tá mais no quarto de hóspedes, tá ligado? A pessoa que vem aqui dorme no quarto de hóspedes. Não, você já tem um quarto seu já. Eu ainda não tenho nem a minha escova no lugarzinho lá no banheiro, mano. É, você tem que ter uma escova de casa. Pode usar a minha, tá tudo bem. E eu queria falar que eu me segurei muito pra não rir das duas frases de vocês. Porque, mano, o ADF Mundial foi muito bom. Doeu um pouquinho porque eu sou fama herência. O ADF Mundial foi muito bom. Eu tô usando essa frase faz dois anos e nunca perde a graça, meu amigo. Nunca perde. Nunca perde a graça. E você vai mudar ela pra sempre porque acabou as oportunidades. Não tem mais oportunidade pro cara ser... Rola Mundial de expandido? Infelizmente, não. Mas ele também não ia ganhar, não. Você é louco? É. Quando expandido que o negócio é... O negócio de deuses lá não existe. O negócio é corvo com saco de lixo, sei lá. E por aí vai. Bom, estamos aqui hoje pra falar um pouco sobre a coleção de céus em evolução. Porque é um lançamento. Colação de grau. Colação de grau do Vitor. Colação de grau. O Vitor tá se formando agora. O que esse cara... Tá se formando em auto-endividado. Essa é a formação. Porque, meu Deus, que coleção maravilhosa. Que coleção muito colecionável. Aparentemente não tão competitiva. Eu vi algumas coisas lá que eu achei sensacional. Que bate aquela vontade de fazer deck. Aqueles decks que a gente fala que a gente vai fazer e a gente nunca grava, Nicolas. Então bate aquela vontade. Isso vai mudar um dia. Poderia mudar logo, né? Tudo bem. Vamos trabalhar. E o mais importante é a rotação de formato, né? Vai cair todo o bloco Sol e Lua. E vai entrar Espada e Escudo 1 pra frente. Pro que vier a partir de agora até a próxima rotação, certo? Perfeito. Exatamente. Cartinhas com nomenclatura D pra cima. Exato. Isso acho que é um ponto importante pra se falar. Desde Espada e Escudo, as cartas têm uma letrinha no canto inferior esquerdo. Que faz com que as pessoas consigam se planejar muito bem pra uma rotação, né? Porque se a carta tem a letra D, que é a primeira letra que veio pro nosso... Pro... 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 Estamos no Ocidente, né? A primeira letra que veio é a letrinha D. E essa letra é o que define o formato padrão. Do a letra D pra frente, certo? Certo o jeito. Exato. Certo. Então sabemos que ano que vem, a gente já sabe que cai a letra D, certo? Tchau, Zacian. Tchau, Zacian. Falou, Zacian. Cai a letra D. Tchau muita coisa que tá rodando agora, né? Tchau, Zacian. Tchau, Eternatus. Tchau. Mas não é o foco hoje. Não é o foco. Mas é isso. Basicamente, algumas coleções aí já estão com a letra D e a gente já consegue... Agora a gente tem essa previsão. Triste que não vai ter aquelas discussões de... Nossa, o que será que vai cair? O que será que não vai cair? Aquelas... Ah, vai cair tal coisa, tal coisa. Mas com certeza, ah, errei, epa, que pena. Mas agora a gente sabe 100% de certeza tudo que fica em cada formato por causa dessa letrinha no canto da carta. Bom, isso é uma informação importantíssima. Fica aí de conhecimento geral pra quem joga Pokémon do CG. E vamos lá. Por onde vocês querem começar? Eu acho que a gente pode... Oi? Eu ia falar. É um bom ponto. Por onde começamos, galera? Eu acho que a gente pode começar falando sobre as coisas que vão cair inicialmente e talvez que nós vamos sentir bastante falta, né? Que claramente são os Pokémons GX que estão rodando hoje aí e que fazem parte do meta. Eu acho que o principal seria o ADP, o Mewtwo, o deck de Dark Box que pegou muita força agora no final da coleção, no final da rotação. Picaron talvez? Picaron tava meio apagado ultimamente, mas ganhou muita coisa também. Picaron semana passada pegou terceiro lugar num torneio gigante na Limitless. Isso, e na Júnior do torneio da Copag, pegou top 8. O pessoal só não tá usando porque cansou mesmo. Exatamente. Exatamente. Heshizard também cai, né? É, cai o fogo tudo, né? Pode falar que os Pokémons de fogo tem aí uma... Começa a ir numa ladeira, né? Começa a descer a ladeira e a ladeira abaixo, de uma certa forma. O tipo fogo vai ter que se reinventar muito. Tipo, a gente perde um Reatran, por exemplo, a gente perde o Heshizard, mas... Meu amigo, sem Soldadora, dói. Soldadora, soldadora, soldadora. A Soldadora derruba não só os decks de fogo, como derruba os decks de energia incolor dupla, né? Os decks que se apoiavam às vezes nisso... É, tinha uns decks que se apoiavam um pouco. É, que antigamente você tem um Pokémon que era 3 energia dupla, pô, a Soldadora ali... Às vezes até 2 duplas, porque a Soldadora se acelerava muita coisa, né? E esses decks, além das duas energias da Soldadora, ainda perdeu a energia tripla. Exato, cara. Inclusive, festa maluca, porque choras, perder a energia tripla é pesadíssimo, pesadíssimo, pesadíssimo. Nossa, é real, festa maluca... Ela só vai ter a energia dupla, a gêmea, no caso, né? Pra poder bater de forma rápida. Só vai ter 4 ataques, óperos. É complicado. Vai bater 4 ataques, até sair alguma coisa nova aí, que vai até voltar uma Double da vida. Meu Deus, acho que não volta. Double não volta, né? Eu acho que é mais fácil voltar a energia... Já tem carta que volta a energia especial do descarte pro baralho? Temos, a gente tem a carga especial, assim, nos formatos passados, né? Mas atualmente a gente só tem o do golpe decisivo, né? Infelizmente. Ah, é, então fica bem difícil pra festa maluca mesmo. A energia dupla que eu tava falando, só pra deixar claro, é a DCE. Nossa, a DCE, que é a energia dupla em color, que ela varia 2 em color pra qualquer Pokémon. Era sensacional no formato e acho que não volta agora, até porque existe a energia gêmea, não faz sentido. Tem uma energia que faz a mesma coisa, eu acho. Sem limitação, né? Exato. Sem uma limitação. Outras energias que vão cair também, que são muito importantes, é a energia de reciclagem e a energia de fraqueza. Tem a energia de compra, mas ninguém liga. Mas a de fraqueza e a de reciclagem... Nossa, a energia de fraqueza salvava muitos decks, né? Eternatus usou muito a energia de fraqueza, né? Às vezes ainda usa. Às vezes ainda usa. Nesse restinho aqui de rotação, o Calyrex começou a usar nesse finzinho de rotação também. É estranho, mas a galera vai renovando, né? Com o urso jogando forte, é necessário. Tipo, o Metal é o único que vai ter energia contra a fraqueza num formato que não vai ter fogo. Parece bom. Sensacional, parece bom. Confia. Que louco. Eu não tenho mais umas coisinhas aqui, do tipo... Os decks de controle perderam quase todas as ferramentas deles. Eles perdem machadinha, eles perdem o escadril de voltar a carta, perdem cartas de descarte de mão, tipo o Jesse James, perdem Roxy, perdem Wheezing, que também descarta a mão, Wheezing, que dá dano. Perdem tudo, basicamente. Ah, meu Wheezing, que dá dano. É, o controle vai ter que se reinventar imensamente, porque, meu amigo, pelo menos de espada e escudo pra frente, a gente não tem muito recurso pro controle, não. Perdeu carimbo também? Carimbo. Nossa, carimbo. Carimbo caiu, meu Deus. Carimbo está nos deixando. Mas a gente tem a Marini, né? Quem sabe ela não faz metade do trampo do carimbo. Nossa, mas ela ou faz metade ou ela faz só 10%, né? Porque você fazer o cara comprar quatro, mas em algum momento você fazer o cara comprar uma carta, era muito broken. Era muito broken. Nossa, quantas partidas. Ainda descartar essa carta? Basicamente, as coleções que estão caindo seriam União de Aliados, Decetive e Pikachu, Sol e Lua, Elos Inquebráveis, Sintonia Mental, Destinos Ocultos e Eclipse Cósmico. Que é basicamente os últimos, as últimas fagulhas dos Pokémons de X. E aí com isso a gente também tem a boneca, tem os treinadores tag team. Isso. Então a gente, são muitas cartas, né? A gente pode falar que são muitos treinadores que a gente já tá habituado a usar, né? Sim. Caimelo e Lana, Caim e Sinti e Caitlyn. Eu já sinto saudade de curar e substituir. É, Lulu e Vitória vai fazer uma falta. Ah, outro hit no deck de fogo não é só a soldadora. Também tem a fornalha e o cristal que também que caem. Nossa, fornalha e cristal caem. Aliás, cai muita carta de energia. Cai a fornalha pra buscar energia de fogo. Cai floresta de Viridian que busca uma energia. E cai em Kieteko. A gente só vai ter buscador de energia pra buscar energia. Vai ser um formato mais difícil de encontrar as coisas. Ah, tem o cristal psíquico também que puxa energia psíquica. É, é que aí a gente ganha, entre aspas, uma Eldegoss, né? Que vai vir na nova coleção que ela vai puxar duas energias básicas. Que é mais ou menos uma carta do professor, né? Voltando pro formato. Só que é um Pokémon estágio 1. Então, será que vale a pena? É, tem que ver como que vai rodar, né? Ela puxa e põe na mão? Puxa, você põe duas cartas e põe na mão. Duas cartas de energia básica e coloca na mão. Nossa, eu já gostei dela. Porque, um, falando um pouco... Bom, a gente pode falar meio que aleatório aqui os temas, né? Acho que não vai... Pode, carta pode. De cartas tanto, conforme vai enganchando. Sim. Uma das cartas que vem nessa coleção de céus em evolução são cartas de Pokémon tipo dragão. E uma em específico que eu gostei é o Regidrago. É a primeira carta do Regidrago que vai ter. Eu achei interessante porque ele usa duas energias de grama e uma de fogo pra bater 240 menos. Ele ataca 20 a menos pra cada contador de dano que tiver nele. Porém, eu tava vendo essa ideia aqui. Eu assisti no vídeo do Tio Sam lá. Ele monta isso contando. Tem o Cheering que saiu na coleção passada. Na coleção passada, não. Na retrasada, estilo de batalha. Que, se você tiver energia de grama na sua mão, você pode ligar à vontade. Alguma coisa assim, né? Você pode ligar nos seus Pokémon do banco. É, que não esteja, acho que, uma Holy Box, se não me engano. Isso, exatamente. E com essa Eldegoss, evoluindo ela, um Pokémon estágio 1 também, relativamente fácil de fazer, você pode puxar a outra energia que falta de fogo e ligar nele, certo? Então seria, tipo, num T2, no seu segundo turno, você já conseguir montar o Regidrago com três energias e bater em 240? Eu acho que o Regidrago, o Cheering, vai ser um deck de Rogue, de respeito. Vai ser aquele formato canhão de vidro, sabe? Eu concordo. É porque tem pouco life. Eu concordo. É assim, é aquela famosa. Você vai com quatro do Regidrago, aí depois você pode usar a Vara, né? Pra voltar eles, e você tem seis atacantes. Sim. É isso. É. É um deck que eu fiquei tentado a fazer. Eu gosto muito de jogar de Coruja, eu tava até falando aqui antes se virava, continuar. Mas eu quero ver se é um deck mais budget, assim, e eu consiga fazer um Regidrago da vida. Bom, voltando ao que vocês estavam falando das coisas que caem... Ó, fazendo um link, fazendo um link com decks budget, tem outro deck budget que morre também. Dia de Gato, que teve um hype incrível agora, ficou super bom do nada com o Inteleon, mas que já tem seus dias contados, porque o Spur, que faz o deck ser bom, vai ser rotacionado. Uma lágrima, um minuto de silêncio. Exato. Porque esse deck era muito gótico. O Dia de Gato, ele é de várias coleções diferentes, né? Sim. Sim, tem Pokémon Dia de Gato. Inclusive, por exemplo, acho que um... Pelo menos na lista que eu jogava, tinha o Persian, que tinha a habilidade dos Pokémon Dia de Gato. Ele é da Elos Inquebráveis. Então, ele cai também. O Litten é da... Acho que é Cosmic Eclipse. Então, bastante carta de Dia de Gato cai. É basicamente o que fica é só o Purigli, né? É, o Glameau e o Purugli. Chegou tarde pra festa. Chegou tarde. Tem uma carta que a gente não comentou muito, mas... Também é que a galera não usa tanto, né? Assim, no deck é meio que por fora, mas é um tal de DDNGX, né? Está nos deixando. Nossa, verdade. Detalhe, né? É só um detalhe. É, eu tava pensando aqui no Locário Melmetal, né? Mas o DDN é uma carta importante. Eu acho que o DDN talvez seja uma carta um pouco importante. Agora, a nossa única compra, digamos assim, até o momento, é o Menino Crobat, né? É por causa disso que eu acho que o Raikwaza tem chance de virar uma Estepo. O Raikwaza V? VMAX. VMAX? Porque é por causa da habilidade dele de descartar a mão e comprar três cartas. É, eu achei o combo do deck do Raikwaza... Esse daí é uma carta da coleção nova, vou até abrir ela aqui pra vocês. O Raikwaza VMAX. Além de ser a carta, a arte alternada dele ser a carta mais cara da coleção, provavelmente. Tá na faixa dos 800 dólares antes do lançamento da coleção. Lá fora, que é bem triste. Eu espero tirar um. Ele tem uma habilidade que chama Azul e Pulse. Uma vez durante seu turno, você pode descartar a sua mão e comprar três cartas. E o ataque dele é um Max Burst, uma energia de fogo, uma elétrica, ele dá 20 mais. Você pode descartar qualquer quantidade de energia de fogo ou elétrica deste Pokémon. Esse ataque causa 80 de dano a mais para cada energia descartada dessa maneira. Assim, ele tem uma habilidade que ele descarta a mão e compra três. Eu ia falar, nessa mesma coleção nós temos o Suicune. E se ele tiver como ativo, você pode comprar uma carta, né? E o ataque dele é uma água, uma incolor e 20. Ele bate mais 20 para cada Pokémon no banco de ambos os jogadores. Você não acha que... E também nós temos o Cricutune, que você pode comprar até ter três cartas na mão, né? E se você tiver como ele ativo, você pode comprar até ter quatro cartas na mão. Então seriam três Pokémons V, no caso, né? E vocês acham, no caso, que compensaria usar o Hykuasa como uma Stepple com esses outros dois aí? Citados? Nossa, eu acho bem arriscado. Eu acho muito arriscado. A ideia que eu tava vendo era você usar o Hykuasa com o Rossi. Porque você usa o Rossi, você descarta a sua mão... É, peraí... É isso, você usa o Rossi, você vai descartar a sua mão. Fazer o efeito do Rossi, que é ligado às energias, já no Hykuasa. Você usa como se fosse uma soldadora, vai. Isso. E aí você usa a habilidade do Hykuasa pra comprar três cartas. É interessante mencionar, aproveitando, puxando o do Hykuasa, é que a versão do deck no Japão é basicamente isso, com o Rossi. Eles não foram com a vertente da Fluffy, né? Que é uma carta que acelera a energia de raio. E eles focaram nisso. Lá eles ainda tem a soldadora, né? Pra combar junto. Mas, de modo geral, é o Rossi pra acelerar a energia de fogo. Caraca, é a elétrica, no caso, né? Ah, não, não, é de fogo mesmo. Porque aí o deck é focado nas energias de fogo. Porque usa a soldadora. É, porque a vertente lá eles usam a soldadora e o Rossi. Caraca, aí a elétrica é ele puxando... De onde? Ele tem que ligar da mão e não descartar a elétrica, né? Ah, é a mesma estratégia do Hykuasa GX antigo. É, mesma ideia. A questão é que hoje nós temos o Urshifu, né? E o Urshifu continua bem forte ainda, no formato. Mas o Urshifu... E você não vai ter mais o mil. O Urshifu, ele vai apanhar bastante. Eu anotei umas coisas aqui que vai piorar a vida do Urshifu aqui, ó. Porque o Urshifu vai perder a faixa de Karate. Isso tira muita força dele. Dojo, que tava usando no começo. E sem o Jirashi de proteção de fraqueza. Nossa, o Jirashi é pesado, hein? Eu acho que todas essas, o Jirashi dói, hein? Acho que vocês dois falaram cartas aí que vão doer bastante. Que é o Jirashi, pra decks que tem fraqueza psíquica, ele voltou a jogar bem. Eu vi que ele foi uma carta muito, assim, instável, né? O formato mudava um pouco, psíquico ficava forte, Jirashi começava a jogar. Beleza. Baixou o formato, tal, não sei o quê. O Urshifu começou a jogar bem, psíquico ficou forte porque o Urshifu começou a jogar bem. Jirashi no deck do Urshifu. Então, assim, foi uma carta que ela foi, voltou, foi, voltou. E acabou indo até o final do formato aqui, sendo uma boa carta, né? Sim. E agora, Cavalo Roxo vai ficar mais forte ainda. Eu anotei algumas que vão melhorar o deck de Cavalo Roxo. E o Urshifu vai ficar mais fraco. E o que vai piorar o deck de Cavalo Roxo? Ah, tem uma coisa que cai, que machuca. Você acha que o Urshifu só fica mais fraco porque o Cavalo Roxo fica mais forte? Isso. E porque ele perde a faixa. Porque boa parte do ele pegar seis prêmios no turno, ou fazer viradas mirabolantes, era o fato de ele poder atacar só com a dupla de golpe fluido. Começar perdendo, né? E aí a faixa removeu uma energia, caso ele estiver atrás nos prêmios. Isso. A faixa literalmente tira um turno dele. Sim. Pede pra que ele use um turno a mais. Entendi. E a gente tem vindo nos formatos que um turno tem feito muita diferença. Inclusive, falando em um turno a mais, o Calyrex perde o Gengar, né? Perde a melhor carta do baralho, né? Real. Porque com o Gengar, ele conseguia... Um turno a mais. Muitas vezes, aquele turno a mais. Que é aquele turno a mais de você conseguir evoluir e pôr energia, subir e bater, né? Inclusive, muitos jogos foram ganhos só no GX, né? Sim. Quantas vezes você não dão com o cara, porque o cara começou com um básico, você conseguiu dar o GX, fez o cara, às vezes, comprar, né? Dependendo se você é o primeiro ou o segundo. O cara comprar muita carta e não conseguir baixar nenhum e simplesmente nocautear o cara. É uma carta que eu vou querer ter uma de cada e num quadrinho. Ah, sério? Nossa. Eu conheço uma pessoa que tem uma dessa. Fica bonito, Henrique. Pra quem não sabe, pra quem não sabe, confere no Twitter do Thiago, do T-Piloto lá, confere no Twitter que tem uma foto de uma premiação aí que ele ganhou. Thiago, inclusive, aproveitando a deixa, né, de falar dessa premiação, meus parabéns. Eu não sei, Sonic, você jogou o Latam? Assim, jogar é um termo muito forte, né? Mas aí, tava lá. Não, beleza, já tá melhor do que o meu termo que foi não jogar. Ele tava no grupo da morte com a gente. Ele tava no nosso grupo. O grupo da morte. O grupo da morte, mano. Inclusive, pra quem tá acompanhando ou não acompanhou, o Copac Cup são divididos em quatro grupos, tá? Tem o grupo de raio, o de água, o de grama e o de fogo, que é o grupo da morte. Eita. Meu amigo Thiago ficou em nono. Em nono. Eles simplesmente escolheram toda a metade da galera que se conhece, que é conhecida, que joga bastante jogo e falou, vamos botar tudo num grupo. A outra metade ficou no grupo água. É, o grupo de fogo, literalmente, foi um pequeno regional, tá ligado? Sim. Caraca, que sensacional. Que da hora. Que da hora. Assim, desculpa, perdão, meus pêsames. Mas, que da hora. É, se fosse um anime, tá ligado? Ia ser bem, ia ser uns episódios bem maneiros, né? É, tipo, rodada 1, Vegeta contra Goku, né? É, seriam as paradas dessas, tá ligado? Tipo, só os alto nível se bateram lá. Inclusive, teve um jogador, não lembro qual que era. Mas eu lembro que eu vi ele e falei, nossa, eu conheço esse cara, ele é bom. E o versus por cento lá do oponente dele tava 77. Caramba. Tipo assim, todo mundo que ele ganhou, tava ganhando. Tipo, as pessoas que, no caso, ele perdeu, né? Ou as pessoas que ele ganhou, no caso, os oponentes dele, tavam, tipo, tudo lá em cima também, tá ligado? Então, ó... Legal, mas parabéns aí pela classificação. Ficou em nono lugar. Mandou bem, mandou bem. Traz outro quadrinho agora. Sei lá como vai ser o próximo quadrinho que você vai ganhar. É, eu acredito nós. Obrigado. E tô feliz e feliz porque eu consegui chegar, né? Nesse... Me classificar com um deck que vai rotacionar inteiro agora. É o Dark Box. É verdade, né? Que é o GX. Você usou o sugou da última gota, né? Do deck. Exatamente. Você jogou do quê? De Dark Box. Dark Box. Miltree. Caraca, que orgulho. Com o Silvally. Com o Silvally e com o Evil. Caraca, era a lista que eu usava. Escorreu até uma lágrima. Aquela que eu mandei no grupo, né? É quase igual àquela. Tem um Outres agora Que não tinha nela E tem a Sabrina e Bryson Que inclusive a que eu tô usando é de vocês Obrigado por um empréstimo Por nada, o Nicolas deve ter mandado Ainda bem que eu comprei a caixinha antes lá Sim, fez muita diferença Mas isso é maneiro de ver Porque é uma lista É basicamente uma versão de uma lista que eu usei No regional de janeiro de 2020 Olha, que nós gravamos, né A gente falou sobre ela aqui A gente falou sobre ela aqui lá no começo Tipo, acho que é o podcast 2 ou 3 É, por aí Do regional de 2020 E, cara, é uma lista que eu adorava Fiquei muito feliz de ter visto você passar com ela É uma lista que eu gosto bastante Tem um apego Uma coisa legal de pensar Essa lista era muito boa em janeiro de 2020 Ela continua sendo muito boa em agosto de 2021 Então pra ver como é necessária a rotação pro formato Senão mesmo as listas vão jogar pra sempre Voltando de tempos em tempos E precisa disso pro jogo continuar cada vez mais saudável E ela passou por uma rotação, né Passou Nesse meio tempo Passou Sim, sim É, bem legal, bem legal Cara, maneiro, maneiro Então, continuando Além do Gengar Além do Gengar O que que os pokémons psíquicos em si Dex psíquicos a gente conta bastante com o Calyrex Né Provavelmente as vertentes Calyrex eu acho que vão reinar agora Ou vocês acham que tem mais algum pokémon psíquico que vai crescer Por exemplo, o Dragapult O Dragapult ainda tem espaço? Eu já tô vendo o Dragapult com o Calyrex Já tô vendo na ladder Eu também Se realmente os pokémons, digamos assim, de um prêmio, né Aqueles dos babies lá Começarem a jogar bem Eu acho que o Dragapult com o Calyrex é uma boa calma Mas eu acho que a minha aposta Ou minha outra aposta pra psíquico É aquele famoso Malamar, hein Sei não Nossa, gosto Malamar é legal Eu vivo, perdi praticamente nada Então segue o jogo Inclusive, nos dois grupos teve um Malamar que topou no Copag Sim, verdade O Malamar, só pra quem não lembra É o Malamar Baby Que ele basicamente bate 40, né 40 vezes 40 vezes pra cada carta do tipo golpe fluido que você descartar da sua mão Então a estratégia do Dragapult Você volta pro Baralho Ah, você volta pro Baralho Melhor ainda Volta pro Baralho Então você tem o... A estratégia dele basicamente consiste em usar o Evoluo Octillery Você conseguir, né Buscar bastante cartas ali do tipo fluido lá Do golpe fluido E bater com apenas uma energia Então, tipo assim É um deck relativamente barato, né E... Rápido E que bate bastante Que bate bastante Um Octillery e uma Corrina Você já tá feliz Eu chamo de Blascephalon Roxo Blascephalon Roxo Perfeito Justo Nossa, então vou me dar bem com esse deck Justo E falando de Blascephalon Tem outro... Tem muitos Pokémons Baby Não são ultra raras Que vão cair E que vão fazer muita falta Por exemplo, o Giraxi De Desejo Estelar Que o pessoal só botava 4 no deck E botava pra testar O Fione Que deixava a gente substituir Nossa O Fione é a carta É uma das minhas cartas favoritas Assim, nesse formato aí Eu vou sentir muita falta do Fione Eu não sei como você vai jogar Sem Fione Sem Oricório, Niko É verdade O Oricório está nos deixando, né O Niko 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 A gente não consegue jogar A gente perde também O Marshadow Que vai vir a versão dele Nerfada Que é o Punkabu Exato Vamos perder o Mewtwo Que fazia a vez do Eldegoss E do Eldegoss V Vamos perder Maré Caótica Vamos perder Maré Caótica Agora o pessoal vai ter que Ou usar vários Punkabu E Rede Ou vai ter que usar vários estádios mesmo Pra poder sobreviver ao Kume Legal de falar da Maré Caótica Eu acho que os decks que mais apanha No caso da Maré Caótica Seria o próprio Calyrex, né E na verdade Acho que boa parte dos Pokémons Vimex Vão sofrer sem o Maré Caótica Porque O Eternatus Ele depende muito de habilidade O Calyrex Depende de habilidade O Raikwaza Novo Que vai vir Vai depender de habilidade Então O Gleison Que vai vir também O Gleison O Duraludum Que vai vir Uma galera Vai sofrer com isso, né E sim Por isso Vai ser um formato Que o pessoal vai estar usando Ou bastante Punkabu Em Rede Ou bastante estádio Eu acho que vai ser dividido em Usar o Kume E não usar ele, né Sim Outros Pokémon Baby Que caem Que são importantes também O Amastard Item Lock O Charizard Do Team Up O Abisol Que aumenta um de recuo O Ivettal Do Eternatus Volcanion Todos os Wizzing Que você poderia imaginar Menos os lançados Do tipo Noturno Spiritomb É um dos decks Mais fortes Que a gente tem Que pouquíssimas pessoas jogam O Oregon Z Que permitia Rolês loucos Em decks estranhos O Escadril de Controle O Escadril de De Bater O Rupa Que o Eternatus Está usando agora também O Ghost Lord Que pega um prêmio a mais Que o Eternatus Está usando também E o Magneton Que busca apoiador Isso foi o que eu anotei É, tem umzinho Que eu ainda Eu ainda não acredito Que eu vou jogar um formato Sem proteção de banco Milzinho está caindo Verdade E eu estou em choque, mano A gente vai jogar um formato Pelo menos de Três meses Sem proteção de banco Eu não sei como joga Esse formato não, mano Não tem Não tem alguma carta Que protege banco Na coleção nova Eu esperava esse Eu esperava esse Não tem E tem muito deck Que dá dano no banco O Sandaconda VMAX Também vai gostar O Intellion VMAX O Jô tem o VMAX novo Que vem aí Ele vai bater 100 no ativo E 100 no banco, né O próprio Dragapult Bate 130 E espalha dano no banco O Zera Hora Que está só esperando Mil cair Uma galera O Dragapult não parava Firme e forte Não para O Dragapult não parava Mas você consegue fazer Eu acho que combos melhores Com ele, né Salamence Depende só do Dragapult Salamence, em real Orbito Vai ter uma galera feliz Com a queda desse mil É, o Orbito O Orbito O Orbito é sua habilidade Isso Mas aí você bate Você pode usar outros pokémons, né É, você Tem um Perdão Tem um O Espion VMAX Eu não sei se é uma boa Calma Mas o Espion VMAX Que sai nessa coleção Arte maravilhosa Sim, agora que você falou Do Orbito É uma boa Porque, ó Vamos lá O problema maior do Orbito Hoje seriam os pokémons De fogo fortes, né Agressivos Com a queda dos pokémons De fogo Eu acho que o Orbito Se torna muito relevante Principalmente pelo fato Dos pokémons hoje Precisarem de muita energia Será que veremos Um formato com o Orbito Forte? Eu acho que sim Mas não desse jeito Eu até anotei aqui Nos Deck Rogue Eu acho que o Orbito Vai ver muito jogo Mas pra completar spread Por causa da habilidade Você vai fazer uns Três Orbito E, por exemplo Jogar com o Orbito Joltam Que é um dos decks Que eu anotei aqui Como Rogue, sabe? Ou então Flapy e Orbito Entendi Interessante Interessante É, curioso O Flapy, por exemplo Que eu comentei agora Ele vem na coleção agora E ele é um pokémon Estágio 1 Que com uma energia Ele bate 50 vezes O número de pokémon Do oponente Com habilidade Então, tipo Ele vai dar um dano forte Que você pode fechar Com o Orbito Com a habilidade de Orbito É que eu acho que o fato De você conseguir O Orbito bate com duas energias Com duas energias Ele está batendo 50 mais 50 Para cada energia Ligada ao pokémon ativo Do oponente Então, hoje os pokémons Estão batendo ali Com três energias A maioria Está batendo com três energias Alguns estão batendo com duas Então, ali É no mínimo 150 de dano Que você está batendo Num pokémon Eternatus, por exemplo Então, problema Então, é um dano legal É um dano legal É um dano legal Mas o problema É que tem muito ataque Que descarta todas as energias E aí, isso pode deixar Atacar com o Orbito Me inviável É, fora que Bate não sei quanto E descarte cinco energias Descarte todas as energias Desse pokémon Exatamente Realmente faz sentido A gente teria que ter Uma segunda opção Para poder É, fora que o Orbito Ele tinha Ele jogava muito bem Com energia de captura, né E não tem mais Energia de captura Não, captura tem E ao Captura nós temos Captura nós temos Aí, ó Canelada Captura é da coleção As energias especiais Que ficam Vai ser a energia Aromática Que é a de grama Vamos ter a energia Acelerada Que é a elétrica Teremos a energia Teremos a energia Ruipilante Que é a psíquica Teremos a energia Aurora Que é a arco-íris Lá, né Todas as coisas Arco-íris É Temos a energia de captura Ela é incolor, né A energia gêmea A energia do golpe fluido A energia do golpe Decisivo Do golpe decisivo E as coloridas deles Teremos E as coloridas deles As variações delas Teremos a energia da sorte Teremos a energia de água Especial lá, né A banhada E teremos a de fogo A incandescente Teremos essas energias A de metal também Eu não falei, né Teremos a energia Ah, não tem Nossa, vai ter bastante Energia especial Porque também tem A energia pétrea Tem energia revestida Então ainda vai sobrar Bastante energia especial É, vai sobrar Uma de cada tipo Basicamente Porque teve os lançamentos Dessas energias De tipagem, né Sim Mas basicamente é isso E as arco-íris E as arco-íris As coloridas De golpe decisivo Golpo fluido Essas variações Tá maneiro, tá Acho que tá recheado Tá recheado O único problema É não ter a fraqueza mesmo Você vai ter que usar Pokémon diferenciados aí Pra não ter instalados Pra fraqueza É isso É isso, é real Vocês acham Aí uma Falando um pouco Sobre a coleção nova A coleção nova Traz os Pokémon dragão De volta ao formato Meio que redesenhados, né Tá bem maneira a carta Ela tem o logo Do tipo dragão no fundo Lá no tipo dela Tem três garrinhas de dragão Riscando o tipo Assim, tá bem maneira E eles vêm Como não temos mais O tipo fada no formato Eles vêm sem fraqueza O que vocês acham disso aí? Vocês acham que isso aí Vai ser um grande diferencial? Olha, eu acho que voltar o dragão Um pouquinho mais forte Do que os outros normais Sem fraqueza Foi meio preguiçoso Desonesto com os normais Com os outros, sabe? Mas ao mesmo tempo É muito bom Que o dragão Chegou agora pra gente Porque a resolução do N Vai cair também A resolução do N Dava um buffzinho Nos dragões Inclusive eu acho Que foi mais ou menos Por isso que eles esperaram Pra fazer o relançamento Faz sentido Eu acho Faz sentido Se bem que No Japão tá rolando, né? É, no Japão tá rolando Só que lá Por exemplo assim Dos dragões Da lista Dos que jogam Com o atacante mesmo É o Duraludon mesmo O Raikwaza Vimax E como suporte Altaria Que inclusive Na minha opinião É o melhor dragão Da coleção Altaria Vamos falar um pouquinho Sobre ela Tipo bem É Ela fala o que ela faz Altaria Ela tem uma habilidade Que é meio quebradinha Uma vez durante o seu turno Você pode colocar Uma carta de suporter Do seu deck No topo do seu baralho O deck que isso tá jogando É com o Suicune Que compra uma carta Qual que é a ideia? Você coloca o suporter Que você precisa Seja a Melanie Pra você acelerar a energia Seja a Orde de Chifia Pro no count Seja uma Marine Pra você tentar zicar o oponente Enfim É aquele famoso caso De consistência acima de tudo É uma carta Que vai te dar consistência Desde que você consiga Trocar ou Trocar ou ter acesso Ao topo do seu baralho Eu acho isso muito forte Tá jogando muito lá E eu acho que não vai ser Diferente aqui não Vai ser broken Estágio 1 90 de HP Tem essa habilidade Como energia de água E metal Ela causa 60 de dano seco Sem nada Whatever Não é isso que você vai querer fazer Sem fraqueza Sem resistência E sem recuo Exato Mano Um detalhe que eu Esqueci de comentar Quando a gente falou do Suicune É que eu acho Que ele vai ser tech Vai ser steppel Em todos os decks Por causa do efeito dele De comprar carta E como todos os decks Estão usando Intelion Então faz sentido Você ter umas 2 ou 3 Energia de água No deck Pra você atacar com o Intelion E lutar contra um Decidual da vida Mas aí essas energias Também é de forma possível Você usar o Suicune Pra dar dano Naqueles momentos chaves Da partida E você fechar Com o seu atacante principal Eu acho que steppel Ou não Mas eu consigo ver Uma cópia Nos Calyrex Pra desbalancear A compra de prêmio Qual o Calyrex Ou de gelo No caso Ah tá Faz sentido Eu também acho que Não entraria em todo o baralho Não Eu não vejo todo o baralho Colocando Se você já usar a energia Aurora Eu acho que ok Agora Eu acho que em todo o baralho Eu acho que também Não é muito viável não É É que tem o viés dele É que pra comprar a carta Você precisa estar com ele Como ativo Sim Então assim Isso talvez Seja de leve um problema Não um problema de fato Mas é um empecilho Que querendo ou não Você tem que fazer Algum esforço pra recuar Mas Sonic Você falou que seria Pra desbalancear o prêmio Seria deixar ele Como um sacrifício Entre aspas Isso Meio que Pensando em transformar A partida Em vez de ser Uma guerra de 6 prêmios Com dois Calyrex VMAX Você tenta levar ele Pra uma guerra de 8 prêmios No caso O Calyrex VMAX Mais o Suicune 5 prêmios E pro oponente Ganhar Ele que se vire Pra nocautear o próximo VMAX Caraca É interessante É interessante Entendi É uma briga por 8 prêmios Na real né Isso É eu acho que Acho que dá pra entrar Ele em alguns decks Vale lembrar que nós ainda Teremos o balão Nessa coleção Porém nós também temos Aquele item que anula A ferramenta Mas a gente tem Ornitólogo Temos também Ornitólogo Temos suíte Tem corda Tem bastante coisa Pra recuar Isso sim Com certeza É que as vezes você coloca O balão lá e deixa Isso Recua infinito Chateado Que o balão vai cair Balão não cai Não balança no formato O que cai É a prancha É a prancha A prancha cai É Ovo uso Normal Normal Esse em começo de formato É bizarro Mas aí assim Vamos lá Então vamos falar Um pouco mais Da coleção nova Quais baralhos Vocês acham que a coleção nova Vem trazer pra gente Que vai tipo Nossa esse baralho Vai ser absurdo Baralho novo Acho que vai rodar muito Baralho novo É baralho novo Baralho novo Inicialmente Não serve fortalecer Baralho antigo Só do novo Não fortalecer não Baralho novo A gente fala assim Não mano É 4x4 Duraludon E acabou Tá ligado Acho que um baralho Que você pode começar É que talvez jogue É o Duraludon Com o Duraludon Metal Que o Duraludon Metal Ele veio na coleção De Caminho do Campeão Certo? Certo Caminho do Campeão Falei certo? Certo E agora tem a forma Vimax Dele tem a versão dragão Do Duraludon Nessa coleção Da Duraludon V Mas acho que ele vai jogar melhor Com o Duraludon de Metal É porque o Duraludon de Metal É bom lembrar Que ele tem a habilidade Que ele tanca 30 de dano O primeiro O V O de Metal Isso O V E aí o Vimax Ele tem a habilidade De proteger De se proteger De ataque de Pokémon Com energia especial Então tipo Golpe fluido Golpe decisivo Vai ter um problema Contra ele Inclusive ele mesmo É golpe decisivo Então se precisar A energia Consegue assim Você pode pensar Em duas vertentes dele Uma com metal Que você vai Usar os Os Bronzong E usar o disco de metal Pra poder Buscar energia Mover E usar as energias Lutador Especial Nele Do golpe fluido Golpe decisivo Isso E a outra vertente Seria com o Haldun Que aí o Haldun Aceleraria essas energias De lutador E você Só que aí eu também Não sei se é muito viável Porque você precisa de duas De metal Então acho que realmente Então eu gosto Dessa vertente De Haldun Porque pensa comigo No turno 1 Você pôs uma energia De metal E aí No turno 2 Você bota a segunda Energia de metal E acelera com o Haldun Aí você já pode Bater 220 E o ataque dele Passa qualquer coisa Sim E Tem um item Que vem aqui O Single Single Strike Scroll Dragon's Fang Scroll Que ele dá Trezento de dano Por cinco energias E depois descartam Todas Só que Ele pede Três energias Específicas E duas Incolores As três energias Específicas São as mesmas Do ataque Do Duraludon VMAX Então você pode Bater Jogar normal Com o Duraludon VMAX E no momento Que você precisa Daquele nocaute Naquele VMAX Específico Para pegar três prêmios E ganhar a partida Você usa o ataque Do Scroll Acelera com duas energias Do Haldun Isso daí Ele já vai estar batendo No mínimo Quarenta mais Então ele vai bater Trezento e quarenta Nocauteando Até o Eternatus Que é o Pokémon Com mais vida do formato É uma pegada interessante Eu confesso que Eu tava pensando Do Haldun Também com o Scroll Só que com aquele Mais antigo Que é uma Energia de luta E você devolve O dano Mais dez Como se fosse Um Outrage Gosto também Eu gosto Eu gosto da vertente Do Bronzor Porque você consegue Mover as energias Até curar Se for o caso Vai virar uma pegadinha Que o Que o Corvo faz hoje Sim, sim Que o Orvinite faz hoje Então você tem Essas possibilidades Sabe Você não perde energia Você consegue curar Você consegue recuar Mover de um lugar Para o outro Eu acho que Mover energia Essa mecânica De mover energia É muito poderosa É mesmo Tanto que o Evalon Explodiu agora No final do formato Sempre foi bom Desde que surgiu Esse tipo de habilidade Sempre jogou Em todos os formatos Agora a gente só tem O Bronzor Que faz isso Com a queda do Evalon Não, a gente também Tem um que move Energia entre os Golpe Fluido Não lembro qual é Mas já foi lançado Ou tá nos spoilers Eu acho que é O que vai lançar agora Mas eu não lembro Quem é Energia de golpe fluido Pior que eu não me recordo Será que não é o Prós Que vai sair Na próxima coleção Dos Fusil Certo Como que é a energia Porque eu sei Que tem uma galera Um Pokémon que vai vir Tipo A nova temática Os Fusil E aí eles vão ter Umas habilidades Meio loucas Sim Nessa coleção Só tem uma energia especial Até falar dela Chama Treasury Energy Não acho que seja tão boa Enquanto essa carta Estiver ligada a um Pokémon Prover uma energia Incolor E se você pegou Essa carta Como um prêmio Virado para baixo Durante o seu turno Você pode colocar Ela na sua mão Antes de você Colocar ela na sua mão Você pode ligar ela A um do seu Pokémon Então é aquele esquema lá Comprou o prêmio Olha o prêmio Se for energia Você mostra para o seu oponente E liga ela Você não pode colocar ela na mão Colocar ela na mão Você não pode jamais Fazer isso Sim Se quiser Dá para jogar com Peônia Mas não recomendo não É Acho que não é uma Não é uma carta Que vai fazer um grande diferencial Bom Acho que uma carta Que vai fazer diferencial Já que a gente Pode falar um pouco Dos treinadores novos Vai ser Acho que a Máquina de lavar O Resgate Carrier O Resgate Carrier Isso daí Vai ser meu amigo Fino da bola Você coloca Dois Pokémons Que tenham Até 90 de HP 90 ou menos De HP É Só para ele descarte Para a sua mão Simples Para você recuperar Soba o Drizzile E o Pongaboo Que descarta estádio Também É algo bem bom É aquela carta Que galera Guarda um setzinho dela Porque você vai acabar Usando eventualmente Ah Pior que eu É uma cartinha bem Stepple Sem dúvida Com certeza Junto dela Junto dela Vem também O Shake O Boost Shake Você procura uma carta Do seu baralho E você pode evoluir Um Pokémon No seu primeiro turno Basicamente Só que aí você perde O turno É Eu confesso que eu ainda Estou indignado De eles terem lançado Uma carta com esse efeito Aqui Como item Como item Alô Olha que estava banido Um abraço Para você Meu camarada Ah ela vai chegar Banida no expandido Não Se isso aqui não for Banido no expandido No outro dia Eu estou lá Na sede da Pokémon Company Batendo panela Você é louco Vocês são louco Batendo panela Acho que com ela Você não É Nicolas Você falou que você Perde o turno Mas você não perde Não perde o turno Você ganha o turno Porque imagina que Sim Várias vezes Você está assim O oponente ganhou a moeda Ele vai fazer o setup dele Aí vai ser seu turno Você faz seu setup No turno dele Ele vai dar boss order E nocautear o seu setup Aqui não Aqui você faz seu setup Usa esse item Já evolui para Vimax O oponente já não consegue Nocautear Item em jogo É Mano Isso é insano Essa parte do texto Você pode usar essa carta Durante o seu primeiro turno Ou durante um Ou num Pokémon Que foi colocado Em campo Este turno O seu turno Acaba Mano Na boa Isso Eu lembro Eu lembro que o Wally Foi banido Principalmente por causa Do antijogo De um Trevenant Exato Sim Então cara É o que você falou Ela vai vir Ela vai vir banida Já sabe Quando os caras lançarem Anunciarem Eles vão mandar As erratas lá Ela já vai vir banida Eu estou curioso Para ver o quanto Que isso aqui Vai interagir No Eternatus Com a verticente Do Galarian Weezing Pensou tomar Um lock de habilidade T1 Nossa Eu não uso Acrobat Mas não Nossa É Dói né Mas não Nossa Triste Perdi todos os meus argumentos É complicado Isso aqui Eu estou preocupadíssimo Com essa carta aqui Aproveitando que a gente Falou de Eternatus Queria falar de Um Um poké Na verdade Dois pokémons Mas um deles A gente vai falar mais ainda Eu acho É Que vai fortalecer Muito Eternatus O Umbreon VMAX Lindo Maravilhoso Que Melhor carta da eleição Mas não pelo ataque Pelo efeito Que quando você evolui Ele dá um Você pode dar um Boss Orden no oponente E o Tivon Também A arte dele É maravilhosa Eu quero essa carta E o Tivon Que é um pokémon Estagio 1 E quando ele evolui Os dois jogadores Pegam a mão Bota no final do deck E cada um Comprar 4 É tipo uma marine Onde você não compra 5 cartas Se você usar E é Se você parar pra pensar Agora Eternatus Vai poder usar 3 apoiadores Entre aspas Num turno Ele vai poder dar Boss com o Umbreon Vai poder dar marine Com o Tivon E mais um Apoiador que ele quiser É tipo o LT Surge Só que aumentando 30 de dano Tá ligado Para o Eternatus Exatamente Insana Vê aí O deck de Porque normalmente Os decks tem uma fraqueza só Dragapult Os psíquicos ali Vai ter fraqueza Noturno Os pokémon lutador Estão com fraqueza grama Porra Aí você tem os lutadores No caso tem os pokémon lutadores E os pokémon de pedra Que eles estão na mesma cadeia Então Fraqueza psíquico Normalmente os lutadores Agora Agora a gente O deck de grama Vai ter essa fraqueza Múltipla Que dá para até Mudar a sua forma De jogar De acordo com o que Você está enfrentando Estou gostando Estou gostando de ver Eu gosto da ideia De ter um De ter o baralho Com fraquezas diferentes Do mesmo tipo Do pokémon Dá uma dinâmica Melhor Dá umas peças novas Para o xadrez Sabe É bom Não pega aquelas famosas Autoloss Dá para contornar Começar a contornar Exatamente Uma carta Que a gente Que a gente não falou ainda E que vem para fortalecer O Calyrex Espectral Que já estava fraco Precisava de suporte O Galarian Articuno O Galarian Articuno Baby Verdade Ele Quando você joga ele Da sua mão Ele tem a habilidade Que você pode ligar Duas energias psíquicas nele E aí Lembrando que com o cristal Você consegue trazer ele A hora que você quiser Então você pode Além de você Imagina que você tem Quatro cavalos roxos Você já está ligando Cinco energias para o turno Mais Articuno Você consegue Você consegue fazer um turno Ligando sete energias Fora que o ataque Também é bom Você pode Por três Por duas psíquicas Em um color Você pode descartar Todas as psíquicas E sniper 120 de dano em alguém Então Ainda assim Ele é um excelente atacante Massa demais É um pokémon cruel Literalmente Bom De pokémon baby De pokémon baby A gente já falou Que o deck Do Que o deck Do festa maluca Vai tomar Nerfada gigantesca Com a energia tripla caindo E eu estou vendo aqui Que tem um raio chu Que pode dar trabalho Esse pokémon dá 50 De dano Para cada pokémon V E GX Que tem no campo Do oponente No caso Para cada Ou em cada Em cada Em ambos Então ele bate Em todos os pokémons 50 em todos os pokémons É, ele dá um spread 50 em V e GX É isso É, em todos os pokémons V e GX Aí pensando no Mas é tanto seu Exatamente Você bate tanto no seu Pokémon Como no do oponente Então tem que ficar Esperto com isso aí Vocês acham que isso aqui É uma carta Que vinga? Eu acho que vai Porque ele bate com energia só Eu acho que vai ser Tipo um O deck de chamego Vai ser um deck divertido Vai ser um deck de joga O pessoal vai tentar misturar ele Com outros spreads Mas vai ficar No começo começa legal Mas vai ficar faltando Aquele gás No fim Certo Onde ele entra? Se não Só pode deixar na pasta lá E espera um pouco Acho que a gente não falou De uma carta elétrica Bem importante do formato Que é a FLEF Oi? Inclusive Essa FLEF Eu fico indignado Que ela não tá escrito Electric nela No nome É muito estranho Esse electric Tá meio esquisito Parece estranho Eu reconheço a vida Eu reconheço a habilidade Eu reconheço o ataque Reconheço a fraqueza A resistência A arte tá de feira Que bizarro Basicamente galera Em Black White Se eu não me engano Era Acho que é Vitórias Nobres Se eu não me engano Vitórias Nobres ou Dark Explorers Eu não lembro É uma dessas coleções Eu acho que é Vitórias Nobres Eu acho que é Vitórias Black White Há muito tempo atrás Tinha um electric Que é a evolução do Tínamo Que evoluiu para Electros lá Que fazia exatamente A mesma coisa É Eu acho que eles só fazem isso mesmo Para É reciclagem Tudo igual Tudo igual Tudo igual Tudo igual Eu acho que eles só mudaram Tipo O design da carta mesmo Assim É reciclagem de De retânicas Eu acho que eles Só não fizeram isso Para não ser um reprint Mesmo né Eu acredito Para você não poder usar A carta anterior Que triste Talvez Ah Nada contra ser uma Flaff Flaff é bonitinha Ah mano Mas eu sinto um pouco De falta disso aí Sabia Porque eu acho que Antigamente Acho que na Black White A gente tinha mais reprints Né Ah É que na Black White A galera Sim sim É Na Black White Os caras tiravam o suco Ali O Rechiran mesmo Teve 13 yards O mesmo Rechiran Nossa É meio insano É insano Agora a gente não tem Tanto reprint A gente tem pokémons Que fazem coisas parecidas Às vezes um pouco nerfadas Às vezes um pouco roubadas Mas nesse caso É exatamente a mesma coisa Mas eles não querem mais fazer reprints Pelo que eu tô entendendo Exato Eu acho isso bom Porque dá margem pra usar Novos pokémons Que eles não usam Sim Assim sim Mas a Flaff é bem usada É A Flaff usa bastante Mas nenhuma delas O Electroso lá O Electric é bem menos usado Do que ela É então Mas nenhuma das Flaff Chega a jogar Eu acho Chegou a jogar bem Tem muitas artes dela Muitos prints de Flaff Mas nenhuma joga bem Eu acho que Isso torna interessante O Regelec O Regelec Um deck roguzeiro aqui Primeiro Regelec Que se lançou Ele causa 120 de dano Você pode descartar Todas as energias Deste pokémon E você causa 40 de dano A dois pokémons Do banco do seu oponente Assim Ele parece meio Disney Mas com a Flaff Ele se torna um pokémon Bem viável Básico Eu gosto pra caramba Desse Regelec Inclusive Eu acho que Mesmo se você Não quiser jogar Com um deck Só dele De Regelec Se caso Você estiver jogando Com a versão de Raio Fluff Raio Quase VMAX Eu acho que ele é Uma boa tete Sim É Fica interessante Só minha crítica aqui Que é o pokémon Mais rápido do jogo E ele veio com Dois de custo De recuo Cara Só crítica Por que que eles fazem isso Só crítica de uma galera É Por que que eles fazem isso Detalhe Detalhe Aí daqui a pouco Sai errado Igual saiu do Cinderace Não dá medo Então A gente acabou Colocando errado Aqui a impressão Olha Não é impossível É que eu acho que Infelizmente Tem uma questão De balanceamento de game Então tipo Esse bicho aí Ter zero de recuo Não Acho que era perigoso É Ia ser bem ridículo Realmente Tem que ser isso Não pode ter outra explicação Pelo amor de Deus Cara Eu tava pensando aqui Outras cartas Que a gente não falou E que são importantes Que vão cair É a A A rosa Pros decks de um prize A green Pra decks Pra qualquer deck maluco Sem habilidade E o surge Pra fazer companhia Com a green É Eu acho que Eu acho que a green É a carta Que eu tô Menos senti faltas Pensando Porque eu acho que O drizzle Tava fazendo um bom trabalho Sabe Como você Ele é tão versátil Que você pode até atacar com ele E buscar recurso Sim Em turno de imediato Pode ser que Eu acho que a green Não é tão pesada Por causa disso É Tendo Tendo o drizzle Agora Temos um substituto Mas em forma de pokémon Não em forma de apoiador Gera algumas dificuldades Cara Eu sempre achei o drizzle Uma carta Tipo Ridícula Tá ligado Eu sempre achei ela muito forte Eu tô realmente espantado Que a galera demorou Pra começar a usar ele De verdade Tá ligado Ele saiu Em espada escudo 1 Sim Eu acho que a galera Só teve o jogo agora Eu acho que a galera É tipo eu Olhou a carta E esqueceu É Eu acho que Pra finalizar A gente só Pode falar Pra finalizar Pra pincelar Final Assim Os decks de metal Como que pode ficar Os decks de metal Eu acho que Só citar um pouco O Medityan Depois Eu acho E aí Acho que É isso Acho que Uma observação Interessante É que não tem Cartas de metal Nessa coleção Nossa Não tem nenhum Pokémon de metal Nessa coleção Exato Teoricamente A gente vai ter Um Pokémon de metal Mas não vem na coleção Que é o menino Zacian Union Ah é verdade Mas ele literalmente Vai ser promo Ele vai ser promo É estranho ver Tipo faltando Um tipo na coleção Os dragões Os dragões chorando Eu não sei O quão interessante é Mas tem mais Alguns decks Que vão surgir Ou pode vir a surgir Aqui também Envolvendo os Yves E o Ludicolo Ludicolo O pessoal fala Mas eu falo Ludicolo Ludicolor Porque o Ludicolo Quando ele evolui No turno que ele evoluiu Os Pokémon básicos Dão mais 100 de dano Então o pessoal Já tá pensando Em fazer Zacian com ele Um Zacian Turbo Usando ele Pro Zacian bater 330 Ou até 360 Se tiver espadinha Ou até o próprio Regilek Vai bater 240 O Regidraco Tava batendo 340 Eu vi Eu vi essas ideias E eu achei curioso Cara Eu acho Eu queria Eu quero ver muito Funcionar isso aí Não contra mim De verdade Funcionou isso aí Mas Eu acho que É Você vai estar esperando Aí o que Dois turnos Pra poder bater De verdade Mesmo que você tenha O doce raro ali Isso É meio pesado Tipo É Aí eu vi uma Não sei Não sei Você combate com o Intelion Com o Drizzle Aí você consegue evoluir A hora que você quer Mas sei lá É Pode ser Ou se não Você tem que acelerar Um turno com O meu menino também Que tá chegando Deixa eu puxar o saco dele Meu menino Zoroark Aí também Tá vindo aí Zoroark é uma carta interessante É Tá dando uma ajuda Pros pokémons estágio 1 Aí também Trocando de lugar Se tiver no descarte Pode ser que Auxilie Na questão de evoluir Na hora Ou até mesmo Sei lá A quinta cópia De um pokémon estágio 2 Tipo a Fluffy mesmo Que a gente tava conversando As próprias cartas do meio Eu acho que como Quinta carta Ele entra bem Ou você pode Não Eu acho que Pera Nesse caso aqui Você não precisaria Colocar os estágios Os estágios 1 Do pokémon Não Ele é meio O básico O Tituvi Ele funciona igual O Tituvi Pra estágio 1 Só que pra pokémon Estágio 1 Exato Inclusive Cara Eu vejo ele bem Vejo ele bastante bem O problema dele É que você descarta Este pokémon E todas as cartas Ligadas a ele Tá Mas nesse caso aqui O que a gente quer fazer A gente quer trazer Quer não ter cartas Ligadas a ele Nesse momento É não A gente ia querer trazer É não sei se Trazer algum pokémon Desse tipo É uma Flath Ou própria Altaria Talvez Ou É eu acho que Como você coloca Quatro Zoroark E você coloca no deck Flath e Altaria É Você coloca um de cada O que você precisar Tem uma Tem uma ideia no Japão Que é basicamente isso Zoroark Box Você coloca algumas tetezinhas Que assim Às vezes você está Precisando Atacar Como que chama aquele pokémon Com a Frapple né Que une pokémons Com a habilidade Ao invés de você Misturar com o Epple Coloca quatro Quatro Zoroark Faz a substituição Energia incolor Que serve qualquer coisa E explode o oponente É interessante Aí você não precisa Ficar trazendo O primeiro estágio né Mas é porque O Ludicolor O Ludicolor Ele Ele possibilita É porque é só Pokémon básico né É só básico É É só básico Que bate o 100 a mais de dano Então ele Dá uma limitação aí Que bom que os GX Vão embora Porra Pensou Senão eles iam ficar Iam passar fome Porque aí você consegue Você consegue Atacar o básico Os básicos E aí você teria que pensar Os básicos Que já batem um dano legal né Ah sim Então E aí você só acrescenta Às vezes um básico Que bate pouco Mas ele vai ser super potencializado Tá ligado É então Ele era É só pra tipo Citar que existe É uma carta legal Que talvez venha aparecer Sabe E a gente falou Do Ziv Que o Ziv Tava bonito Mas a gente não falou O que eles fazem A gente vai passar por eles Eu acho que Do Ziv A principal menção É questão de arte Nessa coleção Eu acho que vale a pena Mencionar algumas coisas Porque Meu Deus do céu Ah uma Bom Antes de falar das artes Uma informação importante Vamos lá Promos de pré-release Temos Fleff E as três aves lendárias De Galar Articuno Os Apidus E Moutris Que fazem basicamente A mesma coisa Só que cada um Pro seu tipo Certo? Certo Isso Exato Eles Quando você coloca Esse pokémon Da sua mão No seu banco Você pode ligar Duas cartas De energia noturna A este pokémon No caso do Moutris Os Apidus Liga energias lutadoras E o Articuno Energias psíquicas O mais interessante Com certeza O Articuno Hoje em dia Por causa do Calyrex Cavaleiro Espectral Temos Temos um ponto aqui Que Flareon V Vaporeon V E Jouton V Regulares Eles não vêm No meio da coleção Tem o Full Art Tem o VMAX Mas não tem o regular Eles vão vir em formato De promo pra gente Em alguma lata Alguma coisa assim Mas do que vocês falaram Falando das Evolutions Temos todas as Evolutions V e VMAX Nessa coleção Que estão Maravilhosas E ridiculamente caras Com certeza Tem alguma que vocês Querem dar uma atenção Especial Assim Eu vi que O Silvion Talvez não jogue tão bem Eu vi que o Aspion Ele tem uma habilidade Interessante Mas que talvez Não seja tão interessante Assim Ele é meio que defensivo Ele previne todos os efeitos Previne todos os efeitos De ataques Do Pokémon Do oponente Causado a qualquer Pokémon seu Que tenha uma energia Ligada a ele Efeitos existentes Não são removidos E dano Não é feito Agora vem escrito na carta Isso é legal Dano Não é efeito Ó Isso é uma informação Que precisava Porque Até pra entender né O Decidueye O Decidueye Por exemplo Ele bate 90 E causa 20 de dano Em dois Pokémon Isso não é um efeito É um dano Que tá descrito embaixo Mas é um dano O Dragapult V-Max Que a gente usa aí também Ele causa 130 de dano E coloca contadores de dano Isso já é um efeito Então ele previne Os efeitos do Dragapult Mais algum que vocês Queiram falar? Na verdade Esses são os ruins Os que não vão ver o jogo Eu quero falar Do Lithium E do Glace Acho que são os mais fortes Mas é extremamente rápido Não, pode falar Pode demorar também Tem problema Que o Lithium O Lithium Com a Lithium V-Max Ele com uma energia Ele bate 60 vezes O número de De custo de recuo Do Pokémon do oponente E aí já tô vendo Listas de Lithium Com Mina de Galar Que é uma das minhas apostas Que eu vou querer montar Que a Mina de Galar Dá mais dois De custo de recuo Pro oponente Então geralmente O Pokémon tem um ou dois De custo de recuo Mais dois com a Mina Vezes 60 Dá um dano legal E aí dá até pra se pensar Se o Lithium vai jogar sozinho Ou se ele vai jogar Com algum spread E daí ele só completa o dano Ele pode jogar Pode ser o parceiro do Orbital Por exemplo E o Glaceon V-Max Ele me lembrou muito Que eu odeio GX Porque o V-Max Não toma dano de V-Max E... Mas ele toma dano Do outro Glaceon Do outro Glaceon V-Max É que se começou a jogar um pouco depois Mas se eu não me engano Tinha um Glaceon E o GX Que fazia a mesma coisa, né? É parecido Só que ele desativava A habilidade de Pokémon GX Ah, isso Ele desativava a habilidade De Pokémon GX Verdade Era horrível Horrível De jogar contra Então O Glaceon V-Max por si só Eu não acho ele bom Mas como que o Devil Jogava em dupla Com o ADP Eu acho que se achar Dupla certa Pro Glaceon V-Max Ele pode ser um deck Que pode vir a aparecer É, essas duas cards São bem interessantes É, o Glaceon O Glaceon Eu tenho minhas dúvidas Sendo bem sincero Mas o O Liffion Eu gosto da ideia Porque Até mesmo Tipo o V-Max Batendo no costo de recuo O V também é interessante Até a causabilidade dele Que você pode ligar Uma energia de grama Do seu deck A um dos seus Pokémon Seu turno acaba Mas se você fizer isso No seu turno 1 Por exemplo Praticamente você coloca Duas energias no turno E acelera bastante O seu jogo Aí de resto Vocês chegaram De resto não é muito legal O Flare é um V-Max É a versão piorada De Sandaconda O Vapor é um V-Max É a versão piorada Do Cavalo Azul E o Jalton V-Max É a versão piorada Do Zero Hora Só que com mais vida É isso Basicamente, né Eu não sei se vocês falaram Vocês chegaram a comentar Sobre o treinador Ryan? Não Não, não Não falamos E é uma carta boa, hein? Eu acho que vale a pena Porque na minha opinião É uma das mais roubadas Dessa coleção Se não há mais O treinador mais roubado Eu achei ele Uma Melanie melhorada Ele é É uma Melanie melhorada Ele me lembrou Teammates Você só pode jogar ele Se um Pokémon seu Foi nocauteado No turno passado No turno do oponente Você liga uma energia básica Da sua pilha de descarte A um dos seus Pokémon Se você fizer isso Você procura no seu deck Por uma carta E coloca na sua mão É isso Você procura uma carta No seu deck Qualquer carta No seu deck E coloca na sua mão Abra o deck E sirva-se Isso é forte Isso é muito forte Eu acho que ele tem o viés De ligar a energia básica Da pilha de descarte Eu acho que você não pode usar ele Se não tiver a energia básica Na pilha de descarte É um viés Isso Também o viés De você ter sido nocauteado No turno passado Mas ele te permite Preparar um segundo atacante Você perdeu o primeiro Você já monta o segundo No turno seguinte com ele Eu acho que Pra estratégia do Orbital Que o Nicolas tava falando Talvez seja o cara Sim Pode ser que ele resolva Vários probleminhas Mesmo do Orbital Você acaba Sei lá Você pode utilizar o Snorlax mesmo Pra ajudar no setup Aí deixa o oponente Nocautear o Snorlax Dá o prêmio pra ele De graça Embrulha Dá o Hyran E tecnicamente Você já prepara Quase que dois Dependendo do seu turno De energização Sim Isso aqui ajuda bastante O Acho que é todo o baralho Porque ele não tem Limitação nenhuma É uma básica Pra um Pokémon Tá ligado Então tipo assim Não é básico Pokémon básico Não é Pokémon Está junto É qualquer Pokémon Tá ligado Então tipo Eu percebia muito isso No Cavalo de Gelo Às vezes você precisava De um turno Pra poder montar o segundo Tá ligado Porque você às vezes Precisava descartar as duas energias Pra ganhar um nocaute Alguma coisa do tipo Então você precisava De um turno a mais Pra poder energizar Tá ligado Pra poder ficar em segurança ali Isso aqui pode te salvar Tá ligado Porque você usa isso Já coloca energia no outro Já sobe Batendo horrores Até em alternatos Fecha essa conta Você perdeu o alternatos Num turno anterior No turno seguinte Você monta um alternatos novo Já busca coisa Pra dar O umbril no banco Pra dar o boss No oponente Perfeito Pra evoluir o tivo E embaralhar a mão Perfeito Perfeito É realmente O alternato vai dar trabalho É continuar dando trabalho Quando os caras fazem uma carta bem feita As cartas são bem feitas mesmo Isso é real Uma tech legal Que vem aí também Que também é estágio 1 Que pode entrar na box Do estágio 1 Do Que pode ser Ser buscada É o Milotic Ah é verdade É verdade A habilidade dele Não deixa que O suporte do oponente Não afeta você Nem sua mão Então ele te protege De boss e marinho Exato Não De boss não Boss não Boss é o Pokémon Exato Isso Só a Marini Por enquanto É isso É Marini Cartas que mexam na sua mão Cartas que fazem você descartar Marini Juiz né Que tá voltando pro formato também A Jesse James faria isso também Né A Jesse James também Mas vai cair A Copycat Não Copycat não Talvez não seja tão interessante Pro padrão Mas acho que Pro expandido Copycat sim Copycat sim Pode ser uma tetezinha Legal Não mano Porque ele não mexe na sua mão Copycat não mexe na sua mão Verdade Não não Você só Você só Olha a mão do oponente Copycat Achei muito massa Essa atualização de arte da Copycat Muito bonita Sempre uma referência muito boa Parabéns Toda vez que a Copycat volta Ela volta com uma arte mais bonita ainda Impressionante Os caras são bons Os caras Tem que tirar o chapéu Pra os caras Demais Tem uma carta aqui Que eu queria comentar Ela não é boa Já vou avisando aqui a galera Mas eu acho que ela é engraçada Que é o Lucky Ice Pop Que é o sorvetinho Eu achei uma carta muito comédia O sorvete do King do Hertz Exato Exato Tipo assim Ela é Assim você cura 20 de dano Aí você joga uma moeda Ela é um item Tá galera Se der cara Você pode voltar ela pra mão Opa Joguei de novo Curei 20 O cara Opa Joguei de novo Curei 20 Acho que comédia Tipo Não é uma carta boa Mas dá pra dar umas risadas Vai Olha tem uma Ah mano Tem que pegar ela E fazer deck Só de rodar moeda Sabe Aquela Floresta de Greenwood É aquela Brice aí Que você tem que rodar moeda Pra dar dano Essas coisas Maractus É Só esses pokémon Que rodam moeda Sensacional Deck pior do baú Pior né E falar do Medchan A gente não falou dele É verdade Esse aí Se ele jogar metade Do que ele tá fazendo Lá no Japão Já é bom Calcule Calcule E esse efeito Que ele tem Pra mim É um dos tipos de efeito Que estraga o jogo Principalmente no físico Porque tipo O Medchan V Ele é um Habit Strike Pokémon Habit Strike Ele com duas incolores Você pode colocar Dois contadores de dano Em um pokémon Do seu oponente Se ele for nocauteado Se você nocautear O pokémon do oponente Com esse ataque Fazendo isso Você pode jogar Um outro turno E aí você não pode Usar esse ataque De novo no outro turno É Você não pode ficar Repetindo esse ataque Mil vezes Mas é um novo turno Então você pode usar Outro apoiador Você pode comprar Outra carta E assim Pensa num baralho Energizar Buscar mais coisa Cocktail Que você usou Pra buscar ele No turno anterior Então tipo Imagina que Esses baralhos Geralmente você vai Fazer vários combos Pra poder fazer As coisas que você quer Então você já fica Bastante tempo jogando E aí são baralhos difíceis Então você tem que pensar Bastante Então jogando no físico Você vai ter De um lado Um jogador Fazendo um milhão De coisas Jogando Combando durante Cinco, seis, sete minutos Enquanto o outro Tá tipo Entediado Vendo o cara jogar Sabe É por causa disso Que eu acho Que estraga o jogo E aí pensando no melhor De três De cinquenta minutos Quinze minutos Foi só O oponente Combando Mas eu gosto Do Meditian Vim Eu acho que Ele é até uma Uma questão Não muito equilibrada Mas eu gosto Do texto dele Que tipo assim Que é dois contadores De dano Eu acho que Pra carta ficar Ideal pra mim Em vez de ser Dois contadores De dano Ele tinha que Bater vinte Porque dois contadores De dano Significa que você Pode nocautear Alguém do banco E aí complica Porque às vezes Você usa Alguns pokémons Pequenininhos Que dependendo Você pode encaixar No Urshifu Já tá usando Já tá colocando Cento e vinte de dano Ou cento e cinquenta Com o próprio Attack do Urshifu E pega pra finalizar O jogo ali Eu gosto da carta Mas não sei É meio estranho É meio estranho Eu acho que o único deck Que ele ia ser justo Não estaria roubando O oponente Seria no deck De Raichu Porque se você bater Duas vezes oitenta Com o Raichu Aí tudo bem É justo É, tem essa também É aquilo Só o futuro Dirá, né Tem só É Futuro semana que vem No nosso No futuro No nosso No dia vinte e sete Galera Futuro já O nosso futuro Passado de você Comenta aí Comenta aí Se você tá vendo no youtube Comenta aí nos comentários Se a gente tá falando besteira Ou se o Meditão É tudo isso mesmo É, exatamente Exato Venha Você viajante No futuro Fechamos? É isso então Fechamos Duas cartas rapidinho Especulações Pode É três segundos São duas cartas Que foram cortadas Nessa coleção E que elas são Uma é interessante E a outra é forte A interessante é o Swampert Que ele tem habilidade Que uma vez pro turno Você pode ligar Uma energia água Ou luta Num pokémon Por habilidade de Swampert Então é um É um acelerador de energia Que a gente sempre vê Deck usando Algum deck vai aparecer Que vai usar ele E o outro É o Ninetales Que comba com Raikwaza E com Regidraco Porque ele tem Outro do Pacote Pokémons de habilidade De estágio 1 E ele tira dois Do custo de recuo De qualquer pokémon Que tem energia de fogo Então o Raikwaza Fica com o recuo zero E o Regidraco também Mas eles não vão vir Pra gente Certo Vão vir Em uma outra coleção Num outro pacote Amara Exato Eu tenho até Minha teoria Que o Swampert Ele vai estar No kitzinho De pré-release No próximo Ele tem muita cara De acelerador De pré-release Já vim ele É na Ntales Ia ser legal Ia ser legal Ah só aproveitando A gente esqueceu De uma carta Que agora que eu li Aqui Que eu acho Que vai definir O meta também Cara É um estádio A gente não comentou Muito de estádio Crystal Cave Crystal Cave Que tipo Você pode curar 30 de dano Dos seus pokémons Metálico Ou Dragão E o outro estádio Que esse aqui Vai mudar o meta Storm Mountain Uma vez por turno Você pode pegar Um pokémon básico Ou de raio Ou dragão E colocar no banco Parecido com o que A gente tinha Como ladeira Brooklet Mas dessa vez Pra tipagens Diferentes E que vão vir Forte no meta Alô dragão Exato No Crystal Cave A carta dourada dele Tá bonita demais E tem cartas Tem só 12 cartas douradas Essa coleção galera Fica tranquilo Boca cor Relaxa Coleção mais colecionável Ever Recomendo demais Vocês comprarem Qualquer produto Dessa coleção Pra conseguir tirar Alguma coisa E torço por vocês E torçam por mim Porque vai ser difícil Colecionar isso aí É real Eu só torço Pro Corinthians Só Mas espero que você Consiga fazer Tirar todas 50 secretas Eu acho Se eu não me engano Acho que é 50 Caraca Eu tô olhando aqui É bem pesado Bem pesado Vai ser pesado Muito pesado Como tem bastante carta A chance é maior De tirar Pelo menos É o que eu quero Pensar Essa regra Essa regra É muito Válida Segundo meu Primeiro Unicum Unboxing Sai muito mais Secreta rara Do que Rara regular No unboxing Confia O pior O pior Que Mais ou menos Isso Eu tirei Zero Prime E uma Você buscava Alguma coisa Que nunca Te deu valor É real Isso galera Super Sonic Por favor Jabá Então Tá aqui Muito obrigado Primeiramente Pelo convite Pra trocar ideia Sobre cartinhas Gosto muito Muito Inclusive Pra quem não me conhece Pode seguir lá SH Super Sonic Na Twitch No Twitter No Youtube Agora no Instagram Também Inventei de entrar Nesse mundo E Cara A gente Tá literalmente Falando todo dia De Pokémon TCG Jogando Vendo os spoilers Direto do Japão Fazendo algumas Pequenas análises De algumas cartas Que nem a gente Fez aqui E prevendo meta Porque vai que Vai que a gente Adivinha Então Segue lá galera Tamo junto E mais uma vez Valeu demais Pelo convite Galera Tamo junto Demais Obrigado você Pela disponibilidade Tiago Quiser fazer O seu jabá Social também Eu sou Pessoal comum Mas Segue lá no Twitter Arroba de piloto Geralmente É só Pokémon Que rola lá Show Só uma pessoa comum Que ficou em nono Do grupo da morte É isso Pessoal Mas assim Eu joguei contra um Butterfree em Didi Numa das rodadas Então eu tive um pouco de sorte Ah mas Não foi isso Não foi isso que definiu Se fosse Se você tivesse Assim Se você tivesse Ido bem só Nesse torneio A gente ia falar Caralho Parabéns Não mano Mas você tá indo Bem em vários Velho É parada essa Você já é realidade Mano Deixou de ser promessa Isso já é realidade Você tem que aceitar isso Vai ter que carregar Esse fardo aí Mano Tu já é bom Mano Tu é bom Aceita E pode vestir a camisa Cara Tu já é pro player Mano Confia A galera já tá com medo De te enfrentar A galera vê Tipo e piloto Ih rapaz Os cara Os cara já senta Quando você tá jogando Videogame com amigo Aí você Você ajeita na cadeira Assim ó Então os cara Viste de piloto Os cara já Opa Já senta melhor Na cadeira É isso aí galera Galera Eu quero só dar um salve aqui Porque o Rodrigo Que ia gravar com a gente Ele infelizmente não pôde Teve que ficar até mais tarde no trabalho E ele pediu pra gente falar Mandar um salve Do Guiarados Ele acredita no Guiarados E com o Snorvot né Com o Snorvot que busca energia também Então é isso Show de bola Que evolui Então é isso galera Ele foi lembrado aí E aquele esquema né A gente também Siga o Fala Miau lá no Instagram Twitter Twitch Spotify Google Podcasts TikTok O podcast tá aí nos TikTok TikTok tá bem parado Preciso refazer Preciso retomar uma linhagem aí De produção de conteúdo Que tá difícil Fazer dancinha no TikTok Nossa acredita Acredita que um dia vai acontecer Vai sim Aposta nisso Vai dar certo Confia É isso aí galera Muito obrigado Tamo junto Valeu Bebam água E até mais E até mais E até mais